Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia, envasando aqui o nosso corante. Esse corante é um corante que a gente faz ensinando o curso, viu? Ele é a base de anilina, é um corante alimentício, viu? Todo corante alimentício é feito à base de anilina. Esse aqui é o que a gente envia acompanhando o nosso kit de amaciante. 50 ml desse corante aqui, que vai junto com essa nossa base aqui, 100 ml de essência. E vai também o corantezinho, que é esse aqui que eu acabei de envasar agora. Pessoal, falar o corante alimentício não fica legal no produto, porque com o tempo ele vai clarear. Eu quero mostrar para você que não clareia, o produto fica excelente, principalmente no amaciante. 50 ml dele aqui é o suficiente, tá? É o suficiente, 50 ml dele, para deixar uma cor bem legal no nosso amaciante, que é 40 litros de amaciante. Essa nossa base aqui, ela rende 40 litros. Eu quero mostrar para você como que fica o nosso amaciante. Se você não é inscrito aí no nosso canal da Casa do Sabão, não perde mais tempo não. Se inscreva agora mesmo, tá? Acabou de se inscrever, vai aparecer o sininho. Você clica no sininho para você ser avisado toda vez que está chegando um vídeo novo no canal, tá? Troca essa tampinha aqui, que essa aqui está rachada, você viu? A gente tem que olhar tudo, tá? Ó, bem rachada a tampinha. Acabou de se inscrever, aparece o sininho. Você clica no sininho para ser avisado toda vez que está chegando um vídeo novo no canal aí, tá? Compartilha esse vídeo para que possa alcançar mais pessoas. Comente aí se você tem alguma dúvida sobre o corante. Tá? Eu vou deixar na descrição aí um vídeo ensinando você a fazer esse corante aqui, tá? Se não você fazer esse corante, que é um corante alimentício, que a gente usa em vários produtos nossos de limpeza, tá? Esse aqui é o nosso kit para amaciante, que é um quilo dele, é um quilo da base, 100ml de essência e 50ml do corante. Rende 40 litros de amaciante bem concentrado. Quero mostrar para você como que fica esse amaciante, tá? Vou mostrar para você aqui agora, onde nós estamos terminando de bater aqui o amaciante. Está aqui, olha a cor que ele fica, esse nosso amaciante, usando todo o nosso kit, né? Usando todo o nosso kit, que é um quilo da base, os 100ml e o corante, que é 50ml do corante, olha. Olha a cor que ele fica, olha. Um azul clarinho, não precisa mais que isso, tá? Para não ter perigo de estar manchando a sopa. Mas olha a consistência desse nosso amaciante, olha a consistência dele, olha o quanto que ele fica bem consistente. Um quilo da base, rende esses 40 litros desse jeito aqui, tá vendo? Quer aprender a fazer desde a base, todos os produtos que nós ensinamos, mais de 100 formulações? Quer aprender a fazer desde a base, começar esse 2022, ganha dinheiro de verdade com a saboaria artesanal? Não é ficar patina, não, é ganhar dinheiro de verdade com a saboaria artesanal. É conosco da Casa do Sabão, que já fazemos isso já há quase 10 anos, tá? Já são milhares de alunos que já criaram fonte de renda, já começou esse 2022, ganhando dinheiro de verdade com a saboaria artesanal. Está assistindo o vídeo no Instagram? Os links estão tudo lá em cima no perfil, tá? Está assistindo o vídeo no YouTube, os links estão tudo aqui embaixo, na descrição, tá? No YouTube os links ficam embaixo na descrição, no Instagram os links ficam no perfil. Mas eu quero que você venha seguir resultados de alunos, tá? Resultados de alunos que já estão ganhando dinheiro através do nosso curso, através dos produtos que aprenderam com o nosso curso. Tá? Aí depois você vai aqui embaixo. Você ainda pode dividir até 12 vezes no cartão sem juros, mas vai depressa. Venha seguir resultados de alunos que já estão ganhando dinheiro através do nosso curso. Epa, foi isso aqui, já colei os adesivos. Erva doce. Esse aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já está aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade é um favor muito grande, porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinho aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Todo investimento. Só nessa venda. Então assim vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também. Eu vou fabricar tudo. Pastor, boa tarde. É um prazer estar falando com o senhor novamente, que eu estava trabalhando muito, mas essa base aqui é a base do detergente que o senhor me ensinou no curso. Veja a consistência dela. Graças a Deus. Primeiramente a Deus. Segundo ao senhor que me ensinou essa base aqui. Aqui é o meu fabrico, né? Aqui é o lavar roupa que eu faço através do senhor, né? E aqui é o detergente e o desinfetante que eu aprendi com o senhor. E ali é a minha base, desculpa. Ali é o meu sabão e pasta. Ali é maravilhoso aprender isso com o senhor. É só vitória agora, graças a Deus. E aqui é o meu milho de fabrico. Tá feinho, mas um dia melhora mais um pouquinho, viu? Mas graças a Deus, tudo na paz. E aqui é o meu estambul com o material que eu fiz. Tá tudo ali dentro. O desinfetante, o bode. O bode de detergente que eu fiz ali hoje. Mas só agradecer. Primeiramente a Deus e ao senhor. Fica na paz. E o senhor tenha um bom começo de final de semana. Fica na paz.